Dicas para você se tornar uma pessoa grata. Número um, acolha todas as suas experiências, todas as experiências que vêm para a sua vida. O que veio para você é seu, fazem parte da sua vida, estão ajudando a construir a sua história. Então, encare-as todas com naturalidade. Outra dica boa para você agora. Faça sessões de agradecimento entre família. Reúne a família e expõe para as pessoas por que você é grato pela vida delas. Agradeça sinceramente gestos simples, cara. Eu estou dizendo simples porque, em geral, as pessoas não valorizam. Seja grato ou seja grata até pelos problemas. Por que, também? Porque você cria um padrão. Da mesma maneira que você cria o padrão de reclamar, você cria o padrão de ser grato. Relaciona as coisas por quais você é grato. Por que, também? Porque isso vai treinar o seu olhar para você olhar para as coisas boas da sua vida. Vai chegar uma hora que vai bater o olho e você já vai discernir, enumerar todas as razões por quais você deve ser grato. Está gostando desse vídeo? Então deixe o seu like. E deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Então, qual é o significado que você está dando para ser grato? Para ser grata. Porque tudo são significados. Nada tem sentido a não ser o que você dá. Nada tem significado a não ser o que você dá. Agora você diz, porra, estou num trabalho que eu odeio, mas eu ganho bem e eu não vou sair daqui porque eu tenho casa para pagar, tenho filho para criar. Me dá uma dica aí para ressignificar também. Porra, eu não tenho significado melhor que esse. Como devemos usar a palavra gratidão? Não é uma palavra que se usa. Você não usa a palavra gratidão. Você usa, sou grato, sou grata, muito obrigado, eu agradeço, qualquer coisa. Gratidão, percebe? Abre aspas, a gratidão é a virtude das almas nobres, fecha aspas. Abre aspas, a gratidão é a virtude das almas nobres, fecha aspas. Abre aspas. Obrigado.